Igreja de Amado, Senhor Eu sou Jardim, meu filho, meu Deus Ô Senhor Só Deus vai te esmeitar, vai te confortar Assim a vida A minha parte eu faço A nossa parte te faz com Deus Obrigado, gente A vida segue o sentido, é o caminho da morte, eu sei Mas eu me acostumei Com cadáveres, flores dentro de um caixão Lágrimas, dores dentro de um coração Não me interessa, como está o tempo? Não, dia de luto é muito sofrimento Então, um silêncio toma conta de quem chora por dentro E uma palavra de lamento Não pode amenizar esse momento triste De quem deixou de existir Que nunca mais vai chorar Ou muito menos sorrir O céu escuro sustenta um temporal que não acalma Será chuva ou fúria de Deus chorando pela alma? Não sei Não posso entender porque sou só um réu Um réu que pode sentir Que existe luz ali no céu Prontas pra perdoar alguém Que acabou de morrer Numa viagem pro além E nada nasce Era a dor de quem ficou pra trás Os familiares, os pais, os filhos choram demais O sino toca pra fechar o caixão Com brincaria ou com choro O pastor termina a sua nação Mesmo sabendo que naquele corpo não há vida O sentimento de perda Bate na hora da partida Carregando uma roda Cheguei perto da gola Com aquele apento no peito Expressou meu sentimento A multidão não tá de pó pra carregar o corpo E eu olhando aquela cena Vim que a vida é um sorriso Que a morte surda de volta no último suspiro O peso do mundo levou vários espíritos Um minuto de silêncio Te deixei de pensar dentro Só voltei a mim porque eu tenho dificultamento Vixe, mano Alguém gritou e eu vivo Eu sou meu caro, meu filho, meu Deus Deus Me vai cair Rola uma lágrima Toma uma gota e nada mais Nesse mundo é um rei de sangue Toma uma lágrima Toma uma lágrima Mas talvez esteja tão importante Toma uma lágrima Toma uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Toma uma lágrima Só uma gota te pedindo a paz Só uma lágrima e nada mais Noções da vida Tem notas tristes Músicas verdadeiras Nunca são passageiras Sempre toca uma canção Que mexe com seu coração Então a salda te vem Te posso lembrar de alguém De fato triste e lamentável Quase inaceitável Mas foi escrito assim Todo começo tem um fim Só lembranças e boas recordações Deve ficar Pra continuar vivendo Pra não ficar sofrendo Olha, ser humano O céu está sorrindo O demônio está matando Mas Jesus Cristo está vindo É isso que me move a minha fé Me dá certeza Morrer em vão, não Morrer em Cristo Assim seja Aceitar Que alguém que você amava É difícil No jogo da vida A regra de Deus é fácil Eu faço um sacrifício Só pra não chorar Mesmo chorando A todo tempo Você não vê Mas eu choro por dentro Mas Quem sou eu pra te dar Mas acenda uma vela Sou mensageiro dela Estou triste com tudo Talvez por ser verdadeiro Eu tenho medo do mundo Mas com coragem de guerreiro Os fortes também choram Isso é tão comum Os homens são sentimentais Entre mil Eu sou mais um Uma rocha por fora Que não se escuta ao choro Porque a dor da minha lágrima É a harmonia do meu corpo Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Flutuando no rio de sangue Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Talvez seja tão importante Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Rola uma lágrima Só uma gota e te pedindo a paz Só uma lágrima e nada mais Nada mais Cansado, magoado Com medo e com coragem Meu coração bate assim Mais prejuízo que vantagem Com 31 anos de idade É assim que eu me vejo Sem fantasia, sem desejos Eu não programo mais nada Nesse mundo Aliás, eu nunca pude programar Porque amanhã nem sei se vou acordar Foi ontem, é hoje E o amanhã, quem sabe eu chego lá Fazemos parte de uma história Que só Deus criou Sou só mais um personagem Nesse mundo de horror Posso o papel de escritor Escrevo a dor de uma lágrima Sentimental eu sou Com amor e com água Até que chegue o ponto final No meu papel Quem nunca foi o principal Aqui na terra Mas tenho fé no céu Só acredito no céu E o paraíso existe Manos de irmão pra irmãos Eu não preciso de mil lágrimas Pra mostrar minha dor Eu expresso Ativando meu sofrimento Eu sou compositor da paz Do ódio Da guerra e do amor Deus mandou a palavra Quando eu escrevi Você chorou Não quero ver ninguém triste Ou de tristeza chorar Basta crer que Deus existe Pra entender o que eu quero falar Não diga pra Deus Que você tem um problema Diga pro seu problema Que você tem um Deus maior Chora demais Não adianta É por isso que eu canto Quem canta Os mares espantam Manos não vivem prantos Oh, ser humano Passa a sua vida Uma canção Não chorem Antes do refrão Eu venho pra te falar Me ouça e decore É preciso crer É preciso crer Que existe um poder bem maior Para os tantos corações Que voltaram a cins e das cinzas ao morro Não está só Não morreu O espírito é eterno O espírito é eterno Não descansa Mas o espírito Seja no céu Onde o corpo Anormeceu Onde a fé Assim sempre esteve escrito O homem leu Mas não compreendeu O corpo O corpo pesa O bingo de uma lágrima Do sangue Que escorre Aos olhos de Deus Fala uma lágrima Só uma gota e nada mais Flutuando no rio de sangue Fala uma lágrima Fala minha lágrima Mas talvez esteja tão importante Fala uma lágrima Fala uma gota e nada mais Nesse mundo jogando o sangue Fala uma lágrima Conta as vidas Fala uma lágrima 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 Essa é uma dedicatória Para as famílias As quais Deus enxugou as lágrimas E aceitaram as mortes Em memória As almas de Zeca Jumar Bel Simão Batuqueiro Buiú Certo me fez É, meu primeiro Rafael Seu seu nome é da terra e do céu Hoje eu tô aqui, mano Essa meia curta E eu posso estar lá Com água na dor de uma lágrima Fica com Deus, gente Papaz, valeu Eu posso estar lágrima Sete lágrima Eu posso estar lágrima Obrigado.